Olá, família, passa a dia, volta a dia, a Hanna continua querendo brincar. Olha aqui o bastidor do nosso QG, que bagunça, Júnior Souza ali. Diga oi, Ju! Oi, Ju! Engraçadinho. Família, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre apresentação em público, apresentação técnica versus apresentação chata. Será que tem mesmo um tema que, por ser muito técnico, ele acabe ficando chato? Vem comigo descobrir. Olá, seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Hoje eu estou fazendo essa live para você aqui ao ar livre. Passarinhos cantando, carros passando, mas é o que tem para hoje, porque lá dentro da minha casa, família, está muito frio e aqui está quentinho, gostoso. Inclusive, eu estou aqui com um caputino maravilhoso nessa caneca linda que o Júnior Souza fez para mim. Já deixa aí, hashtag Júnior arrasa. A caneca diz, fica invertido para você, então eu vou ler. O que te trouxe até aqui não é o que te levará para o próximo nível. E o que nós vamos falar nessa live tem a ver com isso. Por que tem a ver com isso? Porque, inclusive, ontem... Gente, falando em ontem, quem assistiu, família Uau, a live ou no replay, a nossa entrevista, o nosso bate-papo com o Polito foi o Uauzaço demais. Quem assistiu, coloca aí, eu assisti. Quem não assistiu, coloca eu ainda não. Ó, o Júnior, ele comentou ele mesmo. Eu arraso, vê se eu aguento esse homem, gente. Eu quase que não aguento esse homem. Enfim, a live de ontem foi incrível. E dando uma continuidade, dando uma continuidade não, continuando o tema de ontem, nós vamos falar, sim, sobre apresentações em público. Nós vamos falar que não existe tema chato. Já estou revelando aqui para você. Não tem tema chato. Tem um apresentador que não tem o método certo. E aí, a apresentação fica chata, fica técnica demais. Não existe um conteúdo que seja técnico e chato. Tem o palestrante, tem o apresentador que ainda não tem a técnica. E nós vamos falar sobre isso. Para falar sobre isso, eu trouxe uma convidada maravilhosa. Vocês vão ver que ela é linda, inteligente, competente. Ela vai se apresentar, vai falar qual que é a especialidade dela, a área de atuação dela. Enfim, eu não vou dar muito spoiler aqui não, mas só vou te dizer uma coisa. Esse bate-papo promete. Então, já deixa seu like, já deixa seu coração, já deixa o seu oi aí. Inclusive, conta para mim de onde é que você está assistindo essa live. Ou você que está no replay, se está frio, se está calor aí, aqui em Londrina. Para falar a verdade, agora não está frio, mas ali dentro da minha casa está frio. Quem tem técnica aí para deixar a casa quentinha, pode me contar que eu estou super aberta a isso, viu? Família Alvo, deixa eu já ver se a minha convidada está aqui. Está aqui. Quando eu clico aqui para chamar os convidados, eu vejo tantas pessoas que eu poderia convidar, que eu fico pensando... Acho que eu vou fazer a live todos os dias, eternamente. Cansa demais. Quem aí faz live? Comenta aí, eu faço. Aguardando Aline Marques Engenheira. Pronto. Oi, Aline! Oi, Gi! Tudo bem, querida? Eu não falei, família, que ela era linda? Olha aí que mulherão mais lindo, meu Deus do céu. Aline, conta para a gente quem é você, o que é que você faz, onde é que você mora, e se aí, inclusive, está frio ou está calor, que eu ouvi seus stories. Está um solzinho lindo, mas está friozinho, hein? Então, boa tarde, Gi. Boa tarde, pessoal. Eu estou muito feliz em estar aqui com você. Eu queria, primeiramente, te agradecer pelo convite para participar dessa live. Você é uma profissional que eu admiro muito, muito mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. E deixa eu me abrir feliz. Meu nome é Aline Marques. Eu sou engenheira civil. Eu sou... Tenho várias profissões. Então, tem gente que me conhece de algumas, então eu vou detalhar um pouquinho. Fala aí. Fala um pouquinho da sua trajetória profissional, porque trajetória profissional é diferente de carreira, não é? Mas conta um pouquinho. Gente, eu estou olhando aqui agora, meu dente está sujo de chocolate. Olha isso. Gi limpando o dente ao vivo. Porque eu estava comendo um bolo fit da aluna efeitual também, a Patrícia Cardoso. Então, desculpa aí, mas a gente limpa o dente aqui ao vivo. Ao vivo é isso aí. Continua, Gi. Conta para a gente sua trajetória. Essa espontaneidade aí que é o alvo. É muito bom. Então, eu sou engenheira civil, mas eu comecei a trabalhar com 17 anos. Eu falo assim, eu sou uma pessoa de humanas. Então, a minha primeira faculdade foi turismo em eventos. Quando eu me mudei de cidade, eu vim morar na região dos lagos, eu analisei o mercado e falei, o que eu estou fazendo com turismo? Eu me mudei para a cidade do petróleo. Então, eu fiz o curso de segurança do trabalho, segui carreira na área, mas eu sempre trabalhei com comunicação. Então, eu trabalhei em grandes empresas, em multinacionais, trabalhava com comunicação, telecomunicação, que você ainda tem que ter um feeling ainda maior para falar com as pessoas que antes não tinham tela, só telefone mesmo. Então, minha trajetória, bem dizer, foi com comunicação, gestão de pessoas e treinamentos. E aí, depois eu fui para a docência, para curso técnico, e eu tenho uma empresa há 12 anos, que a gente presta serviço para a indústria do petróleo, mas eu faço o meu trabalho agora, presto consultoria, mentoria e orientação na área de TCC, e engenharias, e qualidade, meio ambiente, segurança, e sou estrutura de dança também. Então, essa área de eventos, ela não fugiu de mim, eu continuo com ela, amo de paixão, é o que alimenta a minha alma, e sigo vivendo e sendo feliz. Ai, gente, olha só. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, porque é muito importante você olhar para a sua trajetória e você aproveitar todas as experiências que você já teve. As que deram certo, as que não deram tão certo. Por exemplo, quando eu faço workshop e apresentação de impacto, na aula 1 eu conto a minha história. E eu conto que meu primeiro trabalho foi vendendo pão caseiro de porta em porta. e aquela Gislene com 9 anos que fazia aquilo, ela contribui na Gislene hoje, de 40 anos, que está aqui com você. Então, não importa se você mudou de carreira ou se você tem trabalhos, eu vou dizer assim, diferentes. Então, por exemplo, a gente tem a Aline que acabou de falar isso, aí entra a dança. Mas não importa se a gente tem isso, a gente sempre consegue unir e tirar o máximo proveito das nossas competências, das nossas qualificações, da nossa história. Aline, conta para a gente... Antes, deixa eu fazer uma pergunta aqui para quem está ao vivo com a gente e quem está no replay. Você que está aqui com a gente, você trabalha numa área mais técnica, numa área que tem algo mais estruturado ou numa área mais criativa, numa área mais comunicativa? Comenta aqui para eu saber que essa é uma informação importante até para a gente conseguir conduzir o restante do conhecimento. E você que está acompanhando a gente pelo replay no YouTube, na fanpage, ou na IGTV, ou até mesmo pelo Alcash, fique à vontade para interagir com a gente também. Não é só quem está aqui ao vivo, não. Aline, como é que foi que você me descobriu, que você chegou até mim? Conta para mim. Então, foi em 2018, eu ia apresentar o meu TCC e como eu já trabalhava com orientação de TCC para curso técnico, me deu uma insegurança porque eu falei, vou apresentar o meu TCC, ele tem que ser... Eu preciso de 10, eu me cobrei muito isso. Então, eu já tenho montado todo o TCC antes da apresentação, eu já tinha me antecipado bastante, eu e a minha parceira de TCC e eu busquei no YouTube para saber se eu estava redondinha ainda com as minhas informações. Eu te achei, hein? Mas, assim, eu te achei e comecei a achar outras informações que me interessaram muito. Bem, o TCC passou e eu comecei a te seguir durante um ano, quase que diariamente, assistindo lives, vídeos e tudo que eu precisava e que eu gostava. Acabou que eu... Sempre que você abria a inscrição para o efeitual, eu falava assim, eu vou me inscrever. Aí, depois, falava assim, não, não tem por que eu me inscrever, ela dá muito conteúdo na internet. Aí, abriu de novo, falei, vou me inscrever. Não, não vou me inscrever, eu estou com mestrado, estou com pós, não vou fazer em curso. Se ainda tem muita informação na internet que eu ainda não aproveitei tudo. Até que você abriu o curso de novembro, eu falei, é agora. É agora. E as pessoas me perguntam, por que que a engenheira técnica estuda tão psicologia? Falei, gente, a gente trabalha para as pessoas, a gente tem que entender o tempo todo. E aí, quando eu me inscrevi, gente, eu te juro, desculpa a minha sinceridade, mas... Não, mas aqui é assim mesmo. Ah, deixa eu só fazer um PS aqui, tá? Porque o povo acha que é combinado, tá? O povo acha que é combinado. O que é que você sabe a respeito das perguntas que eu vou te fazer? Nada. Eu ainda pensei se você fosse entrar em contato antes, porque eu combino com as minhas convidadas. Eu falei, ela vai entrar em contato. Mas eu fiquei aguardando. Como eu não sou ansiosa, deixei. Muito bem. Então, continua. Na sinceridade, pode falar. Então, aí, olhei o curso. Como eu estava ainda com muitos trabalhos, quando terminou o semestre, foi em... Tem iniciozinho de dezembro, eu comecei a assistir o curso. Aí eu comecei a assistir... Você entrou em novembro de 2019? Em novembro. De 2019. E 2019. 2019. Olha só, família, isso aqui eu acho muito aosaço. Ela começou a me acompanhar um ano antes. Ela já tinha percebido a tonelada, quando eu falo que é uma tonelada de conteúdo gratuito é a mesma. Um ano depois, ela falou, agora eu vou entrar no efeitual. E aí? Aí, aí, eu comecei a estudar, né? Quando eu estava com mais tempo. Até as pessoas falaram assim, vamos ver um filme. Eu falei, ah, não. O filme não me prendia. A série não me prendia. E eu mergulhada ali no efeitual. Até que, assim, eu estava passando por uma situação complicada de saúde em dezembro, assim, até novembro, dezembro, eu estava fazendo um acompanhamento com o médico. Eu estava com umas taxas de sangue muito baixas, estava tendo hipoglicemia. Enfim, me tratando. Aí, estava estudando. O efeitual, eu falo assim, além de todo o conteúdo que me deu embasamento para eu me sentir à vontade para criar nas minhas apresentações, nas minhas palestras, ele também me ajudou muito quando eu passei por um problema pessoal em dezembro. Porque eu estava lendo aquele capítulo da tripla percepção da realidade. E eu realmente, eu fiquei assim, aconteceu algo que me deixou, assim, sem chão. E eu falei, meu, quando você, quando acontece alguma coisa, então, o eu, ele grita, né? Eu falo, meu Deus, e agora, o que é que eu faço? Então, eu descobri que eu estava grávida, eu já tenho dois filhos, eu descobri que eu estava grávida, eu não estava bem de saúde, meu marido estava viajando já há muito tempo, ele voltou, só início de dezembro, rapidinho, voltou para viajar, para trabalhar. E assim, eu com muito trabalho, com, eu falei, meu Deus, e agora? Eu fiquei uns dois dias sem dormir direito, isso foi véspera de Natal, a minha mãe veio, aí eu fiquei assim, eu não posso ficar assim, o que eu tenho que fazer? E a única coisa que eu consegui me prender foi no seu conteúdo. Aí eu falei, bem, tripla percepção, o outro, quem é o outro? Bem, o outro é o que está aqui dentro, que eu preciso, agora, ver por ele. Aí eu liguei para a médica, ela falou, ali, suspende os medicamentos, você vai ter que procurar o obstetra, eu falei, como que se procura o obstetra no Natal? Ah, mas como eu consegui ver minhas coisas, me organizei, vi os remédios que eu tomei na gravidez do meu caçula, bem, o outro era a minha mãe também, que estava em casa, e ela precisava de atenção, ela deixou de passar Natal e Reveillon com o meu irmão para passar comigo, então eu não ia ficar ali de preto, e eu não queria dividir com ninguém, porque eu precisava organizar as coisas na minha cabeça, eu sempre fui uma pessoa muito prática, mas quando é com a gente, e não era assim só comigo, entendeu? Então era alguma coisa que eu precisava ter mais um pouco de cuidado, de cautela, pensar direitinho em tudo que eu tinha que fazer, porque eu estava doente, eu precisava me concentrar, enfim, essa tripla percepção foi maravilhosa para mim, eu usei na minha vida mesmo, foi assim, hoje eu uso para tudo, eu vejo alguma coisa, o que o outro vai, quando eu escrevo alguma coisa, como é que o outro vai interpretar aquilo? Ele pode interpretar assim, então eu vou escrever e vou gravar um áudio, para não ter mal entendido, eu conheço os ruídos de comunicação, de uma forma que eu não tinha esse entendimento, porque eu fui treinada para treinar as pessoas com comunicação, com relacionamento interpessoal, com gestão de equipes, mas da psicologia mesmo, eu não tinha embasamento, e isso foi assim, agregou para a minha vida. E hoje, um ano e meio depois, e aí? Então, e aí, o que aconteceu? Eu passei por isso tudo, acabou que eu perdi, foi muito rápido, então foi aqui, tumulto na cabeça, voltei ao normal, consegui olhar para mim as coisas assim, de forma organizada, assim, agora é o mestrado, agora é esse trabalho, agora vou focar mais nisso, e eu vi que eu poderia ajudar algumas pessoas, porque, eu moro em cidade pequena, trabalho com dança, muita gente me conhece, e como eu sou auditora de qualidade, as pessoas sempre me procuram para dar dica, ah, me dá dica disso, me dá dica daquilo, eu comecei a ver que essa dica que eu dou para um me pede, dois me pedem, três, isso acabou me tomando muito tempo, e eu poderia simplesmente fazer assim com essa dica, e espalhar, e agora com um embasamento ainda melhor, porque eu posso atingir diretamente a pessoa, não só falar de forma técnica, e isso assim, para mim foi maravilhoso, eu utilizei as minhas palestras, nas universidades, quando eu vou, quando eu solto a palestra, alguém fala assim, música, está ouvindo? Aí eu falei, sim, está aqui, aí eu tiro a minha pedrinha de som, ela está aqui, então assim, é uma novidade, é um alimento surpresa, que as pessoas não esperam, e eu me senti muito mais à vontade, de brincar, colocar as minhas dinâmicas de dança, nas palestras, ainda no mestrado, eu consigo inovar um pouco com as apresentações, mas, você sabe como é, sim, respeita no ambiente, o contexto, o que aquele ambiente exige, mas ainda assim, sendo você. Isso aí, quando eu dava aula em curso técnico, eu sempre inovava muito, eu não gosto, eu acho que aprender, é algo prazeroso, e as pessoas ainda não descobriram isso, eu amo aprender algo novo, eu me proponho a aprender algo novo, todo dia, nem que seja uma coreografia de dança, eu aprendo... Ai meu Deus, você arrasou. E a dança, ela me abre a mente, quando eu não tô bem, eu tô estudando, o negócio não tá fluindo, eu vou dançar, e eu volto com a cabeça vazia, livre, doida por informação. Então, quando no curso eu fiz o primeiro to-do, o que você pensou? Eu fiz o seu to-do dançando. Ai, que delícia. Eu quero saber, eu vi que tem vários alunos aqui, efeitual, eu quero saber quem é aluno, comenta aí, eu sou aluno, não importa se é efeitual, ou se minha melhor versão, porque essa dinâmica, essa didática, eu utilizo como método, e eu fico, além daqui fora tá muito claro, né, e eu não consigo abrir o olho direito, ele começa a ir lacrimejar, eu realmente me emociono, porque você sabe, Aline, eu recebo depoimento assim, do efeitual. Nem todo mundo quer compartilhar o depoimento, e eu super respeito, né, mas eu recebo depoimento assim, estava pra me separar, não me separei mais. Eu tinha medo de dirigir, agora eu dirijo. Sabe umas coisas assim, tipo, que não tem nada a ver com falar em público, com dar palestras, com gravar vídeos, com treinamentos, com se apresentar em público de forma confiante, mas, como primeiro, eu vou trabalhar a psicologia, as questões emocionais, e toda essa questão do ser humano, linkada à neurociência, a forma que o cérebro funciona, não tem jeito, porque você traz essa sua verdade, você resgata as suas forças, e aí, quando vem os desafios, na vida pessoal, ou na vida profissional, não importa, é muito mais fácil de você superar. Eu fico muito feliz mesmo, de ouvir tudo isso. Eu nunca falei isso na internet, mas eu também já perdi uma gestação, mesmo que quando pega a gente no susto assim, é muito delicado, eu não sei você, mas eu me sentia culpada, tinha só oito semanas, mas eu falava, o que eu fiz de errado, o que isso aconteceu, o que eu fiz, por que isso aconteceu, enfim, mas a psicologia, o conhecimento dela, nos ajuda mesmo a ultrapassar os desafios de uma forma mais tranquila possível, mesmo que ainda com dor, mesmo que ainda a gente fique meio perdida, enfim, uma coisa que me chama a atenção assim, na sua história, é que olhando para ela, você não tinha medo de falar em público, você já era desenvolta, você já tinha técnica, você ensinava as pessoas, você dava treinamento, você ajudava as pessoas a apresentar o TCC. Para uma pessoa que já tinha tanto conhecimento, o que o efeitual agregou assim, nas suas palestras, nos seus treinamentos, teve uma vez, acho que foi um story que você fez, que eu pirei, até te mandei um monte de mensagem, se eu não me engano foi story, você montando os slides, Então assim, você não era uma pessoa crua, você não tinha medo, o efeitual funciona para quem tem medo, para quem está travado, sim, mas o seu caso era outro, você já estava em um outro patamar, o que agregou para você assim, de verdade? Gi, agregou muita coisa, principalmente porque eu vim, quando eu saí da sala de aula, eu fui chamada atenção, porque eu já dava aula, acho que três ou quatro anos, e eu dava dinâmicas, fazia quiz, toda aula tinha um diferencial, e eu fui chamada atenção com isso, me pediram para eu engessar, Menos? É, falaram que eu não podia fazer isso, porque as turmas estavam fazendo abaixo assinado para terem aula comigo, então isso era uma pessoa... Peraí só um pouquinho, peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi certo, você dentro do ambiente acadêmico, que eu falo que é um mundo paralelo, igual o mundo corporativo, é um mundo paralelo, às vezes o mundo corporativo, dependendo do nicho, ah, o mundo do agronegócio, é o universo paralelo, o universo do petróleo, é o universo paralelo, o universo da internet, é o universo paralelo, o universo do marketing digital, outro, dos influenciadores, outro, e eu falo isso, porque eu tenho clientes de vários segmentos desses, e eu falo, meu Deus, isso aqui é um universo, isso aqui é outro, isso aqui é outro, o universo acadêmico, é outro, né, você tava dando aula, começou a inovar nas aulas, as turmas queriam ter aula com você, e a equipe pedagógica, vou chamar, vou dizer desse jeito, falou menos, é isso? Entende certo? pra eu não inovar, não trazer material, que era um material atual, das plataformas, né, pra, poxa, pra mim, quanto mais próximo da realidade eles estivessem, pra mim seria ótimo, trazer mais ainda, né, mas eu inovei muito, eles não gostaram, porque, ah, eu sei que pra montar, é uma coisa que dá trabalho, aí coloca o professor tal, não, mas a turma tá fazendo a baixa, assinado, pedindo a Aline, e eu, isso começou a gerar problema, aí começaram assim, eu pedi uma mesa pra fazer um, ah, eu fazia várias dinâmicas, pra fazer uma dinâmica, aí não, a gente não pode dar mesa, ah, eu vou fazer aula lá fora, um pedaço, não, não pode ter aula lá fora, começaram a me cortar mesmo, aí eu saí, incomodadíssima, né, porque, se eu tenho que ficar naquele, aquele troço engessado, não é comigo, eu não consigo trabalhar, aí saí, né, então, eu super te entendo, eu já fui demitida por causa disso, imagino, então, quando eu, agora eu trabalho, como eu trabalho home office, eu trabalho pra mim mesmo, então, eu consigo, ah, esse tipo de trabalho eu quero, esse aqui não, esse aqui não, e quando eu voltei para a sala de aula, eu voltei para o mestrado, eu vi que tinha essas restrições de várias coisas, mas eu estou me sentindo bem à vontade, porque eu não estou dando aula lá, mas como tem muitas atribuições, e eu estou conseguindo conduzir isso de uma forma agradável para mim. Você sabe, Aline, que quando eu fui apresentar a monografia, o projeto da monografia, e que eu estava montando tudo, uma das coisas que eu tive que fazer, ao invés de entregar o que eu queria, eu entreguei isso, mas o isso, eu falo assim, por exemplo, você não vai dar feijoada para um bebê, você vai dar um mingauzinho lá, uma papinha, né, eu queria dar uma feijoada, entendeu, mas ia ser indigesto, ia me prejudicar, então eu tive que dar uma papinha, muito bem feita, é como se fosse o básico, muito bem feito, sem grandes inovações, sem grandes técnicas, sabe assim, um método aula assim, raiz, aquela coisa bem tranquila, e já... ...importante, porque a gente precisa sim, usar o método, e ser estratégico, por isso que eu falo, qual é o contexto, qual é o público, o que esse público já sabe, o que esse público deseja, e o que esse público precisa, nesse momento, então, agora no mestrado, é outro ambiente, é outra realidade, e é super possível, você ajustar o método, ajustar, não é ajustar o seu perfil, no sentido de não ser você, de não ser autêntico, não é isso de jeito nenhum, mas é assim, puxa, aqui nesse contexto, vai vir a versão Gi mais séria, aqui nesse contexto, vai vir a versão Aline mais séria, aqui eu posso trazer a Gi com a macaca, aqui eu posso trazer a Aline com a macaca, enfim, tá arrasando, é isso mesmo, quem tá aqui com a gente agora, ao vivo no replay, você já passou por uma situação dessa, aonde você foi podado, porque você queria ir além, comenta aqui, podado, pra eu saber, ou talvez, você já foi podado, porque você, não foi além, não se sentia seguro, pra ir além, e a empresa, a instituição, esperava isso de você, comenta aqui, pra eu saber, e olha, a gente tem vários, vários comentários aqui, gente, já já eu vou abrir pras perguntas, pode deixar as perguntas, que já já eu vou abrir pras perguntas, Aline, qual foi assim, você comentou a aula sobre a tripla percepção da realidade, então eu vou pedir pra você explicar brevemente, pra quem tá boiando, não sabe o que é isso, o que é a tripla percepção da realidade, tem uma aula só sobre isso, depois tem uma aula que eu faço o exercício, uma aula só pra fazer o exercício, mas o que é a percepção, a tripla percepção, e uma segunda aula, assim, que super te marcou, ou algo que tem dentro do efeito, algo que super te marcou, assim, que você falou, nossa, isso aqui foi pra mim, conta pra gente. Bem, a tripla percepção, né, a tripla percepção é o que a gente observa, as três percepções que nós temos, do eu, aquela quando você tá, que você sente todas as sensações, os sentimentos, é aquilo que, é o que você foca, o que você acha, a sua opinião, o outro, é a percepção do outro, você se colocar no lugar do outro, ver como que ele vai receber aquilo, qual é, o que que ele vai achar sobre aquilo, a percepção dele mesmo sobre aquilo, você se isentando da história. E a melhor percepção de todas, pra mim, apesar de a gente ter que navegar por todas, a percepção do helicóptero, que é aquela que você sai da cena, e você observa, como se não estivesse ali, e aí não tem sentimento envolvido, nem com você, nem com o outro, essa daí é muito boa. Essa, pra mim, era a minha, basicamente a minha visão, porque como eu trabalhava com, com, consultorias, e quando você vai fazer uma auditoria, tudo muito técnico, né, isso tá errado, isso retira, quando eu, por exemplo, quando eu fui trabalhar com pessoas, fazer eventos de casamento, de 15 anos, eu tive que me moldar nisso, eu não poderia falar assim, não dá certo isso, eu tô trabalhando com o sonho das pessoas, então eu tinha que isentar a minha opinião daquilo, só que eu não sabia qual era o nome dessas coisas, dessas técnicas. Então, apesar de eu já aplicar algumas coisas, eu não sabia a técnica, eu não sabia o nome, eu não sabia os conceitos, e o efeitual, ele me deu vários conceitos e técnicas, que eu já utilizava até no meu dia a dia, mas eu não, enfim, eu utilizava porque, não sei, era de mim, ou eu aprendi assim, mas, depois sabendo mesmo, de como que é a técnica, como que a psicologia funciona, o nome das técnicas, aí eu falei, agora eu tô completa. Agora o meio teto segura. O meio teto segura. Maravilhosa. E teve alguma outra coisa, assim, dentro do efeitual, que você falou, puxa, isso aqui foi pra mim, pode ter sido uma live, pode ter sido uma aula, uma aula bônus? É, quando você fala assim, fazer uma introdução uau, e uma conclusão uau, eu pensava assim, gente, introdução uau, e conclusão uau, de uma palestra técnica, é isso aí, é quase impossível, né? Mas, eu comecei a observar, isso também é muito legal, que você coloque as pessoas, ensina as pessoas a observarem, a avaliarem, isso aí é muito importante. Eu comecei a observar as palestras, como que as pessoas se abriam. Vixe! É, Marisa! Oi, gente, eu vou avisar, isso aqui é efeito colateral de quem passa por Gislene Esquerda, entendeu? Qualquer coisa que você for assistir na vida, nunca mais será a mesma coisa, porque agora você analisa tudo. É, que até então, eu me analisava o tempo todo, só que assim, descobri com você, que o foco não sou eu, então, o foco são os outros, eu já trabalhava isso, eu sempre observava, para saber quem era dos meus alunos, quem era auditivo, quem era visual, quem era sinestésico, isso dentro da minha aula, eu trabalhava muito, para conseguir alcançar todos, né, que eu sempre achei isso muito importante, mas, assim, depois que eu comecei a observar, ah, um palestrante técnico, que eu, que eu, admiro, gosto do trabalho, aí eu observava, eu pensava, gente, ele nem se apresenta direito, sabe? Oi, boa noite, todo mundo já sabe quem eu sou, eu, ah, a introdução não foi uau, então, peraí, deixa, como é que eu posso melhorar essa introdução? Já que ele é um cara tão uau na área, como que eu melhoro isso? Falando a mesma coisa que ele fala sobre a técnica, mas, aí eu comecei a estudar, gente, aí eu pensei assim, tem uma técnica, que quando você não sabe explicar algo muito difícil, de uma forma muito fácil, você não entendeu, então, quando eu estudo de uma forma que eu consigo explicar, até para uma criança, algo técnico, sem palavras técnicas, sem termos técnicos, sem nada, aí eu entendi, todo o conteúdo, e eu sou capaz de te passar, mesmo que você tenha muitas dificuldades para entender, eu vou ser capaz de te passar essa informação, e isso, o efeito ao me ajudou muito, a analisar, então, isso aqui, isso aqui eu troco, a introdução dá para ser uau assim, a conclusão, eu posso recapitular, como você uma vez me deu uma dica, recapitula, conclui, tem alguma dúvida, concluo, e como eu sou, eu venho dessa área de segurança, normalmente a conclusão, sempre tem uma mensagem, reflexiva, né, aquela mensagem, quando você termina, a pessoa fica pensando naquilo, então, foi uau, maravilhosa, falando nisso, você assistiu a aula bônus, onde eu analiso a palestra do Mayro Vergara? Assisti, adorei, o que você achou dessa aula? Ah, é o máximo, a palestra dele é muito boa, e ele é muito, ah, ele é uma pessoa, né, comum, eu adoro, eu achei assim, gente, ele foi, olha, ele foi de camisa careca, para apresentação, mas aí você comentou sobre isso, se ele não usava, seria ele, isso é o máximo. Nossa, ele ficou tão feio, a única coisa que eu falei para ele, é que ele tinha que comprar uma camiseta nova, uma calça nova, né, e um tênis novo, porque era, estava tudo muito usado, eu falei, não, você pode ir de calça de moletom, você pode ir de camiseta, você pode ir de tênis, você pode ir com o cabelo preso desse jeito, mas nós vamos com uma roupa nova, e foi muito divertido, porque quando ele foi no shopping comprar os tênis, ele me mandava foto, né, ah, o que você acha desse, o que você acha desse, enfim, porque é uma das coisas que a gente faz, é pensar na roupa que nós vamos utilizar, para dar uma palestra, enfim, olha só, o Paulo André, ele falou assim, exatamente, eu trabalho na logística, mas a comunicação ajuda muito a conseguir ótimos resultados, através da influência e motivação das equipes, o que que você aprendeu dentro do Efeitual, que te ajudou a lidar com as pessoas, com a equipe, não só quando você está falando numa palestra, ou numa aula? A lidar com a equipe em si? Isso, a se comunicar com eles, enfim, no informal, sem especificamente num palco. Ah, sem ser no palco, né, o que eu aprendi, que foi bem legal, quando você falou assim, bem, se acabou a sua palestra, e ninguém foi te procurar, é porque a palestra não foi boa, né, e eu comecei a analisar, todas as vezes que eu palestrei, eu falei, ai gente, eu adoro palestrar, eu adoro dividir conhecimento, e o Efeitual foi muito importante para mim, porque ele acabou construindo na minha cabeça, essa parte da psicologia, que eu posso usar agora, de uma forma assim, eu tenho o conhecimento, é um conhecimento assim, para mim básico, e que eu tenho mais vontade ainda, de estudar mais psicologia, e mais neurociência, e mais neurolinguística, foi algo que me despertou assim, para, não só agregou em conhecimento, como eu te falei, desses termos técnicos, mas, de conhecimento para a vida, para lidar com as pessoas, por exemplo, um amigo meu falou assim, ah, não adianta, esse negócio de linguagem, de comunicação assertiva, não é comigo, a minha família toda tem a comunicação agressiva, e eu sou assim, eu pensei, não é assim, isso é treino, depois que eu vi o Efeitual, eu falei, então, acabou, eu acabei eliminando alguns paradigmas, eu falei para ele, não é assim, você pode treinar, e ter uma comunicação assertiva, então, basta você se observar, falou de uma forma, volta e se corrija, fala de uma forma mais assertiva, a gente, às vezes a gente peca, por não observar os nossos atos, e as nossas ações, e isso aí no nosso dia a dia, por exemplo, eu convivo com o meu marido, me dá um copo d'água, ele trouxe, eu vou deixar para lá, não gente, obrigada, faz parte, porque essa troca, essa troca de educação, essa troca de carinho, essa troca de atenção, isso faz a diferença para a nossa vida, e para os nossos relacionamentos, independente se é pessoal, ou é um relacionamento profissional, então, o defeitual também agradece várias informações de psicologia, que eu estou amando. Não, e que delícia, você pode ajudar um amigo, isso não tem preço, você falando isso, me veio uma ideia aqui, que eu já estou com isso em mente, já faz alguns dias, e dependendo, se você que está aqui com a gente quiser, eu vou dar continuidade à ideia, inclusive, quero saber a opinião da Aline também, eu estava pensando em fazer uma live no YouTube, porque daí eu consigo trazer vários convidados, mas especialistas em neurociências, para a gente fazer um bate-papo, por exemplo, sobre aprendizagem, sobre educação, sobre relacionamento, sobre estresse, sobre neurotransmissora, a verdade sobre os neurotransmissores, enfim, pensei da gente fazer um bate-papo sobre isso, se você acredita que esse seria um bom tema, assim, neurociências especificamente, para a gente levar para o canal do YouTube, deixa aqui hashtag, neurociências, para eu saber, aí eu vou levar esse projeto à frente, posso fazer um específico com outros psicólogos, com profissionais diferentes, com psiquiatras, enfim, coloca aqui, se você colocar neurociências, eu já vou saber que é isso daqui, que você quer que eu continue, e o que você pensa sobre isso, Aline, de trazer mais conteúdo a respeito disso, já que você está falando que você gosta, assim, é uma coisa que, por exemplo, você gostaria? Eu acho muito importante, porque na área que eu atuo hoje, na engenharia, eu vejo que tem uma limitação enorme de comunicação, as falhas na comunicação, na área do petróleo, geram acidentes, assim, de proporções, sabe, muito relevantes, e essa falha de comunicação, essa falta de conhecimento, mesmo, dessa galera que trabalha na área técnica, começa a gerar conflitos, conflitos, conflitos no trabalho, que podem ser sanados, com um pouco de psicologia, com um pouco de neurociências, e outra, assim, tem um, engenheiro, eu posso falar porque eu sou, engenheiro, tem um problema, vou falar assim, ah, eu vou, segue, assiste a live da psicóloga, ah, psicóloga, gente, psicóloga, é, a troca é muito importante, o tempo todo, essa troca é muito importante, mas, infelizmente, eu vejo que as pessoas ainda têm, um preconceito, né, preconceitos, é, e, de repente, se você conseguir até juntar pessoas da área, legal, em segmentos diversos, aí você trabalha com o técnico, esse com o engenheiro, e isso agrega, e consegue unir mais as pessoas, você consegue trazer mais pessoas de outros segmentos. Arrasou, então, eu já anotei aqui na minha lista, família, aguarde, aguarde, e, ó, temos vários alunos aqui, a Deise, do canal Amora Baby Planner, maravilhosa, a Thalita, tem mais alunos aqui, a Samara, linda, a Ivana, a Thalita, inclusive, ela é apaixonada por dança também, ela comentou aqui, ó, a dança mudou a minha vida, a Marcia Isabel, a Fernanda, a Cris Bonini, que é aluna Minha Melhor Versão, deixa eu aproveitar aqui, quem é aluno Minha Melhor Versão, me ajuda. Eu estava pensando de fazer uma maratona de lives também no mês de junho, não todos os dias, gente, porque cansa, né? Mas eu estava pensando de fazer uma maratona de lives, pensando no conteúdo do Minha Melhor Versão, relacionamento familiar, controle emocional, inteligência emocional nos relacionamentos, autoestima, quem gostaria de lives relacionados ao tema Minha Melhor Versão, comenta aqui, hashtag MMV. Se tiverem vários comentários, eu vou programar a minha agenda para a gente fazer isso também. A Mir, ela falou assim, eu serei aluna de todos os seus cursos, é isso aí. A Bete, maravilhosa, é aluna, a Clívia, a Iris, a José, seu lindo, a José que está aqui, né? JMSP, se eu não me engano, é o José pelo fotinho que eu estou vendo, é aluna efeitual, e minha melhor versão, a Rosângela, que é psicóloga, Ana Paula Fialho, está chegando o dia da sua live, amada. E olha só, fique sabendo, igual a Aline já disse aqui, que eu não mando nada antes, tá? Não adianta ficar me mandando mensagem lá pelo Instagram, que vamos ver o que vai ser a nossa live, eu vou escolher o tema e vamos bater papo. A Rosanilda é aluna efeitual, que ela deixou aqui, eu sou al, espaço transformar é aluna, olha quantos alunos nós temos aqui. Alunos, deixa eu aproveitar aqui, recado importante, tá? Eu e minhas ideias, Aline. Eu estava indo no médico agora de manhã, fazer uns exames, eu tenho muita pinta no meu, no rosto eu não tenho tanta, mas no meu corpo, as minhas pernas, elas têm muitas, muitas pintas. Eu tenho casos de câncer na minha família, inclusive de câncer de pele, então eu fui fazer um exame, inclusive com a Bruna, que é aluna efeitual também, que você analisa todas as pintas, aí você sabe se elas são do bem ou se elas são do mal, enfim. E aí indo para lá, eu tive uma ideia, né? Que ideia? Hoje à noite eu vou fazer uma live no YouTube, às 20 horas, horário de Brasília, não sei onde é que você mora, eu já vi que o Marcos Maravilhoso, que mora em Londres, está aqui, né? É, 20 horas, horário de Brasília, eu vou fazer uma live no YouTube, falando especificamente de como fazer vídeos, e dar palestras online, porque esse é um novo posicionamento. Você não precisa fazer só a palestra presencial, daqui para frente esse mercado, ele vai abrir cada vez mais as portas. E como o Polito, a live com ele ontem foi incrível, como o Polito disse, é uma porta que não vai mais fechar, e tem palestrantes incríveis do palco, catastróficos diante de uma câmera. Então hoje nessa live eu vou falar especificamente sobre isso, e eu vou fazer uma palestra, inclusive o meu objetivo é usar uma música, porque nas minhas palestras online, eu uso música também, Aline, mesmo quando é online, tá? E eu uso ao vivo. Da última vez que eu tentei fazer isso, deu microfone e eu não usei, mas hoje eu quero testar com o Júnior, que inclusive nem sabe da minha ideia, está sabendo agora, porque ele está assistindo a live. Segura aí, viu amor? Ideia nova para a live de hoje. Eu quero pôr uma música e trabalhar exatamente como eu faço. Então o meu objetivo é fazer uma palestra de 15 minutos, analisar vírgula por vírgula do que eu fiz, te ensinando a fazer palestras online. Então, alunos de plantão, coloque na agenda, hoje a gente vai fazer essa live, e depois vai ser só ao vivo, ela sai do ar, não vai ficar disponível gratuitamente, e só os alunos efeitual vão conseguir assistir, ou seja, daqui a pouco já tem conteúdo novo lá na plataforma também. E eu vou fechar as matrículas da formação efeitual hoje, então se tiver alguma dúvida também, eu vou sanar as dúvidas hoje à noite nessa live. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, Aline. Você fez o curso inteiro já? Você terminou o curso? Não, ainda não. Eu estou terminando o coach, porque chegando no coach eu comecei a anotar várias coisas, aí está bem devagar o coach para mim. E você vê e revê ou não? Você só vê uma vez? Não, eu vejo e revejo. As informações são mais interessantes para mim, eu revejo. E quando eu vou fazer algum trabalho, que eu falo assim, poxa, está faltando, eu vou lá no curso, dou aquela pesquisada, pode ser isso aqui, eu posso utilizar isso aqui. Quando você fala assim, música é o poder. Gia, imagina a música com dança. Nossa Senhora. Fica, gente. Meu Deus do céu. O poder é tudo. É demais o poder, assim. É uma coisa surreal. E o mais uau de tudo, assim, é saber que é científico, entendeu? Não é só uma coisa positiva. Não, não. É científico. Ó, um monte de comentário aqui, hashtag minha melhor versão. Então, família, eu farei, tá? Segura que eu vou começar a divulgação. Vou pensar em quem que eu vou trazer para a gente bater papo, mas eu vou divulgar. Até domingo, a gente tem essa maratona do mês de maio aqui. Os convidados já estão todos agendados. Apesar deles não saberem que eu vou trabalhar na live, mas tudo bem. Faz parte, faz parte do show, tá? A Cris perguntou se o acesso é vitalício. Não, Cris. O acesso é de um ano. Apesar que, normalmente, eu deixo muito mais tempo para os alunos. Um ano e meio, por aí vai, tá? E esse ano ainda eu quero lançar uma novidade, assim, para quem já é meu aluno. Que é uma coisa que está guardada aqui em mim e eu quero colocar em prática para atender os pedidos que eu recebo. E eu sempre ouço os alunos, sempre. A gente ouve a reclamação assim. Ah, a minha internet trava. O vídeo da gente trava. Porque eu gravo com uma resolução boa tudo pelo celular. E aí, se realmente a conexão da internet estiver ruim, vai travar. É normal, né? Se a gente... A conexão da internet numa live está ruim, trava. É normal. Então, o que a gente fez? Nós mudamos de plataforma. Deu um mega trabalho. Ainda está dando. Estamos trabalhando todo dia até tarde para poder fazer tudo isso acontecer com todo mundo home office para, agora, a nova plataforma, você consegue ter acesso online e offline. Você já acessou a plataforma nova? A gente mandou ontem. Você acessou? Eu acessou ontem mesmo. E você achou... O que você achou, assim? Fala para mim. Eu achei legal. Já baixei o aplicativo para assistir as aulas offline. Apesar de eu estar agora sempre em casa. Aham. Às vezes a internet fica sobrecarregada. Então, já salvei mais aulas adiante. Legal. Desculpação. Legal. Muito bom. Eu quero compartilhar com o pessoal. Falar assim para eles. Essas borboletas no estômago. Esse nervoso que dá antes de entrar no palco. Gente, isso é uma delícia. Aproveitem isso. Porque quando me falam assim, gente, você vai para o palco dançar. Quando eu fui dançar a primeira vez, meu marido falou assim, você não vai ter vergonha de dançar no palco, não? Eu não tenho vergonha de abrir minha boca para falar para 100, 200 pessoas. Eu vou ter vergonha de dançar, cara. Não tem. Não tem. E sempre antes de dançar, apesar da dança para mim ser muito prazerosa, eu não senti nenhuma barreira quanto a isso. Eu faço muitas apresentações de dança antes de entrar no palco. Dar aquelas borboletas no estômago. Assim, eu olho para alguma amiga dançarina e olho para ela e falo assim, qual é o primeiro passo mesmo? Que dá aquele braço. Dá. Eu falo, pelo amor de Deus, a amiga não começa, não. Ai, meu Deus. Despertidíssimo. Aproveitem isso. E quando você vai falar, também, quando eu estou em um lugar que eu não consigo ouvir música, eu boto o meu fone de ouvido antes. Aí, quando eu vou entrar, eu já estou naquele clima, já ansiosa para começar. doida para entrar no palco. Ô, gente. Vamos... Ô, Aline. Vamos terminar essa live dançando? Opa! Passa isso. Eu não vou na aula. Nós vamos terminar essa live dançando. Família, dá duas opções de música aí, Aline. Pelo amor de Deus, fácil. Tá bom? A gente está quase no fim da live. Já deu quase uma hora. Ó, agora foi surpresa mesmo. Não tem problema. Eu vou ler nos comentários aqui. Duas fácil, Aline. Pelo amor de Deus. Nós vamos terminar a live dançando. Olha... Escolhe aí duas opções. Deixa eu ver aqui os comentários. Eu amo cantar e dançar. Atrelada à medicina, geriatria e pediatria. Arrasou, Thaís. Arrasou. Gente, música... Eu falo que música tem o poder de curar uma pessoa, assim. A Gisele falou, é igual descer montanha-russa. É isso mesmo. Esse friozinho na barriga. E esse friozinho na barriga, gente, eu não tiro com método efeical. Ele é importantíssimo para você performar, viu? Já vou avisando. A Rosimeiro perguntou, Gil, qual é o fone para falar sobre o pagamento do curso? É 439-9601-1841. 439-9601-1841. Se alguém puder digitar o número aqui, eu super agradeço. Gil, já teve a ideia de fazer em pendrive ou DVD? Eu tive, quando eu comecei, mais amada, com online e covid. Agora, definitivamente, não. E o jeito que está lá, você tem download do material, é sério, é surreal, assim. Tá? Não precisa de pendrive e nem DVD, tá? Ainda mais com esse novo aplicativo aí do offline, você vai ver que é uau. Eu gostaria que o curso ficasse disponível vitalício. Edenil, você sabe que eu já pensei nisso, mas psicologicamente dizendo, não é inteligente. Por quê? Porque a gente tende a procrastinar, tá? Agora, quando a gente traça um prazo que você sabe que você tem até aquela data para fazer aquilo, você se organiza, prioriza, vai lá e faz. Se a gente tem acesso vitalício, ó, então, infelizmente, psicologicamente dizendo, não é o mais eficaz e é por isso que eu não faço vitalício, tá? O Odair falou, estou no curso de oratória, vou rever. Reveja, Odair, reveja. Aproveita o conteúdo que está lá. Muito bem, escolheu a música? Sim. Turn Me On. Turn Me On ou dá outra opção aí. Turn Me On ou... Brasileira, nacional. Pode ser, pode ser. As músicas nacionais são um perigo. Ai, meu Deus. Turn Me On ou... Vai que cola. Vai que cola. Peraí que eu estou digitando o número aqui, gente. Vai que eu digito o número errado e a pessoa vai parar em outro WhatsApp e vão me xingar. 4-3-9-9-6-0-1-8-4-1. Amada, ó, comentei o número aí que você falou que não deu tempo de anotar, tá? Então, Turn Me On ou Vai que cola, certo? A Turn Me On, vou te falar que é uma música, é um clássico de dadas. Tá. Então, assim, família, comenta aqui. O que você quer? Turn Me On, comenta com a letra T. Ou Vai que cola, comenta com a letra V, tá bom? Você vai escolher a música, a gente vai terminar dançando, vai ser uma loucura ali. Vai botar a música ali, nós vamos dançar aqui e nós vamos ver o que vai dar. Bom que eu estou aqui fora hoje, dá para eu botar o tripé lá longe. Ah, e ó, mas você tem que dançar aí também na sua casa, tá? O mico aqui é coletivo, tá bom? O mico tem que ser coletivo. E lembra de fazer o print dessa live e depois marcar aí. Inclusive, as redes sociais da Aline estão na descrição desse episódio de hoje. E para você que está assistindo ao vivo, é só você clicar aqui que você vai direto para o perfil dela. Mas daqui a alguns minutos, essa live já vai estar disponível no IGTV também. Gente, você não vai para uma aula de inglês sabendo falar inglês. Então, dançar e se divertir. Se você foi para a aula e você se divertiu, isso valeu a pena. Olha, eu chorei de dar risada de mim mesma. Já valeu a pena. Ó, fala sério. Esse mico tem que ter valido a pena. Por favor, família Uau, tá? Você deixa aí seu comentário. Outra coisa, você clica nesse avião, convida seus amigos para assistirem e você já fala, ó, fim da live, tá assim uma coisa surreal. Aline, mensagem do fundo do coração para quem tem medo de dar cara ao sol, para quem tem medo de investir no curso online, mas sabe que lá dentro de si tem esse potencial para ir além. O que você disse? Gente, qualquer investimento para você crescer, para você evoluir, vale a pena. E ainda quando você descobre um profissional que você admira e é prazeroso você estar ali trocando informação, para mim eu troco informação. Quando você fala, meu marido fala, você tá falando com quem? Eu falo, tô com a Gi. A Gi tá no feed, mas a conexão é tão forte que a gente tá ali diariamente. Então, vale a pena. Invista em você, no seu conhecimento, estude muito, aprenda o que você às vezes pensa assim, pra que eu vou aprender isso? Alguma coisa você vai usar esse conhecimento. Se não for agora, vai ser mais à frente. Então, todo conhecimento é válido. E o efeito UAU é o UAU. Ai, que lindo. Fala assim, muito grata por toda a informação e todo o conhecimento que você troca com a gente. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Gente, deixa aí a hashtag Aline arrasou. Deixa a sua palma, deixa o seu coração. Aline, do fundo do meu coração, muito obrigada pelo seu tempo aqui pra toda a família UAU. E é uma família mesmo, porque olha só, a Jussara perguntou que horas é a live hoje? E aí uma galera respondeu 20 horas. Isso é família, isso é um ajudando o outro, isso é um contribuindo com o outro. E pra mim é uma benção, uma honra ter você junto comigo nessa formação efeitual, junto com a família UAU. Beijo, sua linda. Obrigada de coração, viu? Obrigada, Dias. Fiquem com Deus, gente. Beijo pra vocês. Linda, né? Falei que era linda, falei que era UAU. Deixa eu arrumar aqui meu tripé. Gente, eu dei muita risada, sério. Meu Deus. Eu penso que se eu for fazer aula de dança, eu preciso estar muito concentrada pra eu não rir de mim mesma, entendeu? Ah, me diverti. Quero saber, você que tá aqui ao vivo comigo, qual foi seu aprendizado com essa live de hoje? Por que foi importante esse bate-papo com a Aline? Essa engenheira tão criativa, tão extrovertida, e que mesmo assim, com toda a sua trajetória já na área da comunicação, resolveu dar um plus na sua carreira. Porque como diz a caneca que eu mostrei no começo dessa live, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar pro próximo nível. Nós estamos em plena era aonde esse é o novo normal, não adianta mais você se esconder, não adianta mais você não vir dar a cara ao sol, como eu falei, inclusive, deixa eu voltar aqui, ó, pra te mostrar a minha caneca, eu já tomei meu caputino maravilhoso, né? E porque esse daqui é o novo normal, não tem mais como você não estar na internet levando o seu conhecimento, o seu conteúdo, se mostrando pras pessoas. Se você continuar se escondendo, se você continuar deixando pro outro a oportunidade que é sua, você vai ficar pra trás, você vai perder. E de verdade, essa é uma oportunidade pra você. Se você falar assim, Gi, eu quero fazer a formação efeitual, aproveita, ela está aberta pelo mesmo valor de 2019, que são 12 vezes de R$253,04. Tem um story que eu coloquei, eu arrasto aqui, você que está assistindo no replay, no link da descrição desse episódio, tem pra você saber mais sobre a formação. Se você tiver alguma dúvida, manda um oi no WhatsApp, que a minha equipe vai te ajudar a sanar a sua dúvida. Você pode pagar 12 vezes no cartão, você pode pagar parcelado no boleto, aí você tem que entrar, não em 12 vezes, se eu não me engano, são em 6 vezes, aí você tem que conversar pelo WhatsApp. Você pode pagar a vista, que tem desconto à vista, vai ficar R$2.597,00 com desconto à vista. E você não tem acesso só à formação, não, tá? Você tem toda a formação, você tem muitas palestras bônus comigo, por exemplo, a palestra que eu analiso, a palestra do Mayro Vergara, vírgula por vírgula, que é o UAU a palestra dele. Tem outras palestras comigo analisando Steve Jobs, Barack Obama, ensinando vários outros aspectos. Como é que você monta seu canal do YouTube? Como é que você faz stories? Tem tudo lá pra você. Como é que você edita vídeos? Tem de bônus uma formação em coaching? Você não vai pagar nada, mas por isso eu dou uma formação em coaching para os meus alunos. Quem é você pra dar uma formação em coaching? Eu montei todo o roteiro, todo, não é roteiro que chama, esqueci o nome, o cronograma, também não é cronograma, de um MBA, como que chama? Esqueci o nome técnico disso, a Ementa. Eu montei toda a Ementa do MBA em coaching em Londrina, eu dei aula no MBA em coaching em São Paulo, eu já dei aula no curso de psicologia por vários anos, então assim, você vai aprender o que eu utilizo nos meus processos de coaching que realmente funciona. Não é uma formação qualquer, não, é uma formação UAU de presente, alunos efeito UAU não pagam nada. Você vem de sua formação? Não, é de presente para os meus alunos, tá? E tem muitos outros bônus, bônus de palestrantes convidados que eu trouxe para o efeitual, tem palestra do Pedro Sobral, quem conhece o Pedro aí, coloca aí eu conheço, quem não conhece, fala quem? Para eu saber. Tem palestras do Paulo Cuenca e da Dani Noce, palestra da Nina Secrets para você, palestras de tantos outros convidados maravilhosos para engrandecer ainda mais o seu desenvolvimento. Então assim, aproveita, está no mesmo valor que 2019, não sei se nas próximas turmas a gente vai conseguir manter isso, mas agora está aí a oportunidade para você, tá bom? São mais de 70 aulas para você, fora o material para você fazer o download, fora tantas outras coisas. Para você que tem interesse, aqui na descrição, no link, você vai ser direcionado para uma página onde eu explico tudo sobre a formação, tem uma live minha que está lá no replay para você saber sobre a formação. E hoje, às 20 horas, eu vou fazer essa palestra, essa, não vai uma palestra não, é uma aula, no meio da aula vai ter uma palestra e eu vou te ensinar a gravar vídeos e a fazer palestras online, porque esse é o novo normal e você precisa estar preparado para isso. Minha pergunta é, você está preparado para isso ou você vai continuar perdendo oportunidades? Você está disposto a se desenvolver, a investir em você? Essa é a sua oportunidade, tá? A Maria de Fátima falou, eu conheço, a Iris Linda falou, você é minha inspiração, a Ana Paula, fisioterapeuta maravilhosa, colocou, eu conheço, a Thalita eu conheço, o Paulo falou, quem? Gostei, Paulo, né? A doutora Andréia está aqui com a gente também, olha só, a Thalita falou, são muitos bônus, é isso mesmo, família. Estou amando, não dá vontade de parar de assistir as aulas, me desenvolvendo muito, que bom, Iris, está anotando todos seus aprendizados? Anota, mulher, anota e vem gerar mais conteúdo na internet agora, tá? Lembrei tanto de ti, gravei no Insta minha experiência sobre eu ter Covid médica e mãe de autista, maravilhosa, Thais. Thais, esse é um conhecimento que você precisa compartilhar com as pessoas mesmo. E assim, eu tenho certeza, se você está assistindo esse episódio ou ouvindo esse episódio até esse momento, uma hora de conteúdo, estamos no minuto 59, daqui a um minuto a gente encerra essa live, é porque você está disposto em se desenvolver, é porque você sabe que dentro de você tem muito potencial. E agora, o que eu estou te chamando é para trazer esse potencial para fora, a tomar posse de verdadeiramente quem você é e fazer acontecer na sua vida. porque quando você decide isso, as coisas ao seu redor também acontecem, a sua família é impactada, as pessoas que você mais ama têm esse impacto positivo e você se torna mais e mais um canal de transformação na vida das pessoas. Eu tinha medo de falar em público, se eu venci o medo, você também pode. A Aline já arrasava falando em público, se desenvolveu ainda mais. Se a Aline pode, você também pode. Vem, que o efeito alto está aí, de braços abertos, te esperando. Beijo, família. Amo vocês. Tchau.